Olá, caro leitor, eu sou o Alexandre Salim, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Legislação Penal Especial. Junto com o colega, professor Marcelo André de Azevedo, também membro do Ministério Público, hoje à frente, hoje dirigindo a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, nós queremos convidá-lo a que conheça as nossas edições 2020, da nossa obra, das nossas sinopses de Direito Penal aqui da editora Jus Podium. A nossa obra, ela está dividida em três volumes, o primeiro de parte geral, volumes dois e três de parte especial. O volume dois começando nos crimes contra a pessoa e indo até o último dos crimes contra a família. O volume três começando nos crimes contra a incolumidade pública e indo até o último dos crimes contra a administração pública. A nossa preocupação é trazer um conteúdo objetivo, mas de muita qualidade. É por isso que nós linkamos o conteúdo com questões de concurso, concursos de ponta. Como o assunto vem caindo na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, para delegado de polícia, nas carreiras jurídicas federais, magistratura federal, MPF, delegado federal, DPU. Nós trabalhamos com questões das mais diversas bancas. Então, como o assunto, ele é cobrado pela Banca SESP, pela FCC, pela VUNESP, pela FAURGS, pela FGV. Um conteúdo, repito, objetivo, mas de qualidade, que resolva as questões dos concursos de ponta. Então, linkando com concursos e linkando com jurisprudência atualizada dos tribunais superiores. Por exemplo, no nosso primeiro volume de parte geral, que está indo para a sua décima edição, é o décimo ano, felizmente, de muito sucesso da nossa parte geral, nós trazemos, só agora, na edição 2020, mais de 150 novas questões de concursos que caíram no ano passado. Mais de 130 novas decisões do STF e do STJ. que você, que está se preparando, vai precisar conhecer, vai precisar se atualizar para estes concursos de ponta. E mais importante, as nossas obras estão atualizadíssimas. É claro que com o pacote anticrime, mas não somente com ele. Estão atualizadas, dentre outras leis, com a nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869, de 2019. Ela é importante no volume 1, ela é importante no volume 2 e ela é importante no volume 3. Por que ela é importante no volume 1? Porque ela traz um dolo específico, um elemento subjetivo especial do agente para que haja a caracterização do crime de abuso de autoridade. Está no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.869. Então só haverá abuso de autoridade se o agente praticar aquele comportamento para, ou seja, com a finalidade especial de buscar uma vantagem para si mesmo, uma vantagem para terceiro, prejudicar alguém por mero capricho ou para satisfação pessoal. E nós trabalhamos o dolo, seja o dolo genérico, seja o específico, o elemento subjetivo especial do tipo, no primeiro volume. No segundo volume, nós trabalhamos a questão da revogação do parágrafo 2º do artigo 150, violação de domicílio, pela nova lei de abuso de autoridade. No volume 3º, nós trabalhamos a revogação de todo o artigo 350, pela nova lei de abuso de autoridade. Outro exemplo. As nossas obras estão atualizadas a partir da Lei 13.968 de 2019. A lei que fala da incitação ao suicídio e a automutilação. Até a edição desta lei, prevalecia a corrente que não admitia tentativa do crime de participação em suicídio, o crime do artigo 122 do Código Penal. Pois a partir da alteração, nós trazemos toda uma justificativa no sentido de que agora cabe sim tentativa no crime de incitação ao suicídio. Trazendo também a novidade que é a incitação à automutilação. Por exemplo, naquele jogo perverso, naquele jogo que muitas vezes conduz ao suicídio, chamado de baleia azul. Nós vamos ver que hoje existe tipificação própria no 122. E claro, as nossas obras estão atualizadas a partir do pacote anticrime, que é uma lei federal. A Lei 13.964 de 2019. Esta lei, ela entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. E ela traz diversas alterações para o nosso direito penal. Ela cria um parágrafo único ao artigo 25. Então você tem que estudar, está lá no nosso livro, no primeiro volume, a questão da legítima defesa por parte de agente da segurança pública. Nós tivemos alteração no artigo 51, que fala da pena de multa. Quando a multa não é paga agora, a competência, ela se dá para a execução da multa impaga perante o juiz da execução penal. Perante o juiz da execução da vara de execuções. Nós temos alteração no artigo 75 do Código Penal. Então a pena, depois de unificada, ela deve ser cumprida em um máximo hoje de 40 anos, não mais de 30. Nós temos novidade no livramento condicional. Nós temos uma alteração no que tanja aos requisitos subjetivos do livramento condicional. Nós temos novidade em novas causas de impedimento ou suspensão da prescrição. São incluídos dois novos incisos ao artigo 116 do Código Penal. Mas, professor Salim, então, as alterações do pacote anticrime são só de parte geral? Não. Elas são também de parte especial. Por exemplo, lá no crime de roubo, o pacote anticrime, ele vai incluir majorantes novas. Havia uma crítica muito grande à anterior alteração no furto e no roubo, lá de 2018, pela Lei 13.654, no sentido da revogação da majorante da arma branca, quando o assalto era cometido, por exemplo, com o uso de uma faca. Pois agora se restabelece a arma branca como majorante para o assalto, para o roubo. Nós temos também majorante quando a arma de fogo é de uso restrito ou proibido. Nós temos, por exemplo, lá no crime de estelionato uma grande novidade, porque ele hoje, regra geral, ele só se processa mediante a ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo algumas exceções que estão lá no nosso livro. Ah, muito bem. E qual é o prazo para esta representação? E quando a vítima, ela compareceu na polícia, fez o registro e pediu providências, ela precisa ser novamente intimada? Todas estas hipóteses estão no nosso volume 2. Estas atualizações estão lá, elas são necessárias, porque certamente são elas que virão nos próximos concursos públicos. Portanto, em meu nome e em nome do professor Marcelo André, eu quero convidá-lo a que conheça as edições 2020 das nossas obras, das nossas sinopses de direito penal aqui da editora Juspódio em três volumes. Contem conosco! Legenda por Sônia Ruberti